E dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só, eu tenho pensamento só É que não tenho juízo, é que não tenho juízo Dentro da minha cabeça, mais uma vez E dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só, eu tenho pensamento só Sei que não tenho, sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Dentro da sua cabeça Dentro da sua cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Pebras do atuador Eu penso nela em problema Eu penso nela em problema Eu penso nela em som da boca Eu penso nela aqui em Deus Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da nossa cabeça E dentro da minha cabeça Eu penso nela em problema Eu penso nela em problema Eu penso nela em problema Sei que não tenho juízo Sem que não tenho juízo E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Dentro da nossa cabeça Eu penso nela em problema 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 Valeu! 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 Valeu!